FIT DANCE Sou a mesma cor da maca no pescoço que acabei de ver no espelho Na minha cama tem alguém de vermelho Tem sinais de que a noite foi quente, só que não foi a gente Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Desce, sobe, louco, tô virando vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Desce, sobe, louco, tô virando vício E você tem culpa nisso É o efeito dominó, não sei o que é pior Me engana, enganando, gente, eu me iludindo só É o efeito dominó, não sei o que é pior Me engana, enganando, gente, eu me iludindo só Com vocês! Olha eu acordando com gosto de destilado na boca e a pulseirinha roxa no pulso Mesma cor da maca no pescoço que acabei de ver no espelho Na minha cama tem alguém de vermelho Tem sinais de que a noite foi quente, só que não foi a gente Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Desce, sobe, louco, tô virando vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Desce, sobe, rouba, tô virando vício E você tem culpa nisso Tô de cama em cama, é só toma, toma Tô levando a fama de quem ilude e não ama Desce, sobe, louco, tô virando vício E você tem culpa nisso É um efeito dominó, não sei o que é pior Me engana, engana, o gente, o miludim do sol É um efeito dominó, não sei o que é pior Me engana, engana, o gente, o miludim do sol Sol, sol Aliviou! Aliviou! Faz barulho no pau!